Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com um tão aguardado e tão pedido 1 vs 5 no Valorant. O nosso convidado da vez é ele, MWZ, jogador da Fúria, atualmente, né? Na Fúria, e ele vai mostrar para o mundo ao que veio e vai mostrar a sua mirona. Antes da gente começar, dois recadinhos pra vocês. Primeiro, Caspés, que é o mais novo patrocinador lá das lives aqui do canal, beleza? Vou deixar o link aqui, o melhor e maior antivírus do mundo, cupom TIXINHA, pra você adquirir o Kaspersky com mais de 50% de desconto, beleza? E o segundo recado é o Prêmios do Tixa. Prêmios do Tixa acaba sexta-feira, dia 13, às 4 da tarde. Participe, compre as suas entradas, porque o vencedor vai levar pra casa 150 mil reais no Pix, beleza? Dois recados dados, vamos pro vídeo. É isso, vamos lá, vai começar mais um 1 vs 5. Como eu disse no começo do vídeo, o convidado da vez é a MWZera, e ele teve alguns benefícios. Ele escolheu o mapa, então ele escolheu esse box, ele pôde vetar um agente, ele vetou a Killjoy, e aí ele pôde escolher o lado que ele queria começar no mapa, ele escolheu o lado atacante. Todos os prós radiantes que passaram até aqui escolheram Reina, mas recentemente a Reina tomou um nerf, a cura dela não cura tudo mais e não sei o quê, então o MW resolveu escolher Aizo. Os bronzes estão livres pra escolher o que eles quiserem, e conforme o jogo for rolando, existem algumas regras. Então vamos esperar aí os bronzes escolherem, que a gente vai falando sobre essas regras aí, sobre qual arma eles podem usar, em qual round e tudo mais. Tem que tentar, claro, dar uma dificultada, né, porque o MW tá sozinho, coitado. São cinco bronzes, se você juntar cinco bronzes dá um radiante, não é isso? Os bronzes escolheram Sky, KO, Gekko, Vice e Deadlock. Filho, quatro bonecos que tem flashbang, e a Deadlock tem parede, um monte de coisa pra travar, pra parar e pra encher a fuça do MWZera. Quero só ver o que os bronzes prepararam. Guys, round pistol, todo mundo de pistol mesmo, vamos lá, boa sorte a todos, bom jogo. MW, tá liberado pra ir no bombe que você quiser se vir, hein, bronzes. Vamos lá, primeiro mapa, primeira regra, então, do primeiro round, tá liberado pra ir onde quiser. Nosso querido MZera tá aqui de Aizo. Temos o Pegasus, o Yost, o DoinB, o CEO do LoL e o El Tiagon, os nossos cinco bronzes do dia. MW vai pelo meio de mapa, pelo jeito, tá de olho, faz muito barulho MW. Eu vi, ele já pegou o primeiro, tomou uma paredinha, ele não pode ativar o shield. Tá fazendo muito barulho MW, MW não tá nem aí. Achou mais um. Ativou a camisinha, o shield. Pela cozinha, ele sabe que não tem killjoy. O lobo não mordeu, ele escutou, ele imagina que possa estar o cara por ali, ó. Meu Deus, o Pegasus se cegou, Pegasus. Aí não, Pegasus, meu filho. MW foi pra A. Tem só o DoinB. Vai fazer uma bang. Chega na vice do CEO do LoL aqui também. Escolheu o lado, o MW já antecipou. E agora é só o DoinB contra o MW. É só o DoinB contra o MW. DoinB, eu acredito em você, DoinB. Vai, DoinB, troca tiro com ele, ele é ruim, DoinB. Eu acredito em você, DoinB. Ai. Um a zero, MWzera. Ele garante... Tô pronto. Aí a sua vantagem. Vamos dar uma dificultada. MW, você tem que ir pro Spike Site da A, nesse round. Tá. Tá. Bronzes, eles têm que ir pra A, tá? Saibam disso. Os bronzes estão no Eco, não vão comprar. MW esqueceu o Spike na base. Já, já eu vou entrar na call pra ver eles conversando, pra escutar, no caso. Fazer eles conversando. Aí, o DoinB que você tá fazendo na B? Ele tem que ir pra A, velho. MW já comprou uma Vandal sem skin, MW. Tomou uma popzinha. O que é esse? Eu tô escutando um barulho na direita. Ficou o fone invertido? Ai, MWzera. Ai, MWzera. Quase, véi. Ele viu os dois bronzes. Perdeu o shield. Nossa, quase que o DoinB consegue, véi. Nossa. Guys, agora que vocês têm dinheiro... MWzera, vamos testar a B, tá? O MWzera é obrigado a ir pra B, guys. E eu vou escutar as calls do bronze agora. Se liga. Ele tem que ir pra B, né? Uhum. É, mas ele pode vir o meio B também. Aquela que ele abriu aqui foi... Morra da caçada. Hihihi. Não ouviu. Judge, tá de judge. É uma boa, é uma boa. Escolha do Pegasus é boa. Já deu pra você. Espera somar, espera somar teu bang. Tem o nosso alvo. O problema é que se ele o tá, ele fica parado no lugar, né? Ele tá no amarelo? Não, acho que ele nem entrou na amarelo. Ele entra na esquela do amarelo. Opa! Opa! Espero não vai ser, pô. É isso. É uma paradinha, tá ligado, hein? Olha os bronzes. Olha os bronzes. Não vou colocar dinheiro pra eles não, tá? O que você atende? Ai, tá dificultado pra caralho a minha vida, hein, Tixinha. Mapa aberto. É, em geral, que usou skill, mano. Vê se conseguiu e a gente tem que confiar na skill, mano. Aqui eu consegui chegar a ele, somou. Você conseguiu também usar skill, somou e matamos, velho. Caralho, os bronzes tão fazendo tática, filho. É assim que eu gosto, velho. Derrubem um de cada vez. Nada a meio. Aqui ainda nada. Espera nessa mata, que tem bang também. Espera. Subiu outra parte de cima. Desceu, desceu. Tem outra bang. Boa! Boa! Boa, esse é... Caralho, diabo. Ai, o bagulho tá ficando salgado, hein? Por que se aprende a enfrentar a nós, mas alguém morre? Por que se não? Ai, tá sentando pra mim, hein? Tava pensando aqui. Maru! Maru! MW! MW! Mapa livre, mapa livre. Tava todo mundo com grana, mapa livre. Grana, mapa livre. Mas ele tá olhando pra você? Mano, deu um HS nele, porra. É o segundo HS que ele toma. Ele tomou um on-tap aqui também, parça. Vamos aí, vamos... S tem que ser no on-tap. Ah! Eu não tô on-tap. Vamos ver os bronzes. Vamos fazer aquela faca minha aqui de novo, pra ele não poder avançar. Chega de distração, nada. O Tom, onde? Onde? B? No A, no A, no A. No A, no A. No A, no A, no A. Que? Não é possível! Não é possível, tia! Tem um maluco, porra, eu vou atender hoje. Ah, ela. Tá tendendo, tá suado. Ele tava escudo? Acho que eu tava sozinho. Eu vou conversar com o MW, velho. Eu vou conversar com o MW, velho. Eu vou conversar com o MW, velho. Sensor Tônico ativado. Caralho, viado. Mas, puta. O zero é o Thiagon, velho. Te matou na... Olha, ele me quebrou. Vamos lá, vamos ver o muzeiro. Caralho, viado. Para de me bangar, velho. Eu tô esquecendo da SPAC, mano. Eu tô esquecendo da SPAC. Eu vou colocar dinheiro pro MW, mano. Pra ele poder jogar de Colete 2. Será que é a boa? Pô, ele é Radiante Pro, velho. Os caras são bronzes. Tem essa? Mas os caras não é bronze não, hein, tinha. Quê? Eu tô aqui no Discord contigo. Os caras não são bronzes, não. Mano, eu sou muito vítima do matchmake, cara. Ele diz, mano, matchmake e maluco que fica caindo em partida e trolando, velho. Mano, MW, se você visse a mira desses caras, velho. É, é chat. Vou deixar na mira dos bronzes. Vou deixar todas na mira dos bronzes. Pra gente ver a mira dos bronzes. Paciência é uma dádiva. Bronze não é paciente, mas já peguei a visão já. Eles não querem rushar em você, é isso mesmo. Deus, olha o afingo. Ah! Ah! E o MW falando que os caras não é bronze, velho. Olha a mira dos caras, mano. Meu Deus, ele vai morrer plantando. Spike plantado. Só eu e você agora. Agora é um X1. Um X1. MW e CEO do LoL. É difícil. Ah, MW, dessa vez você foi melhor, mano. É, essa aqui foi boa. Você foi na paciência. Eu tenho que ir na manhinha, velho. Tenho que ir na manhinha. Então, eu vou te falar. Eu tava lá na call com eles. Eles tão com uma compra de muita flash. Aí eles tão nessa de, tipo, jogar todo mundo junto e bangar todo mundo junto em você. Bangar as duas juntas, tá ligado? Bangar as cinco juntas. MW, você tem que ir pra B. Vou mudar um pouco. Vai pra B. Pode ser pelo meio ou pelo corredor. Você que sabe. Tá. A prova de balas. Deixaram os bronze, guys. Pra gente ver aqui... Acabando com eles. Como é que tá os bronze. Nossa, eles vão achar que foi o meio. Eles vão achar que foi o meio. Eles tão achando que foi o meio, velho. Eles tão achando que foi o meio. O inimigo deve estar entrando B lá. Eu do LOL. É ele! Lucas Balfi! Eu do LOL, velho. Eu do LOL! Bom que tinha bastante gente na bela. Mano, pior que os caras tavam tudo pro meio, mano. Eles acharam que você tinha ido no meio quando você pegou a faca, tá ligado? Eu taquei o shield, né? Eu taquei o shield ali no meio. Aí quando pegou a faca eles saíram correndo, mano. É, B de novo. Eu gostei da B. Bem de novo. Próximo round vai ter uma surpresinha pra vocês. Aproveitem esse. Vamos ver, eu quero ver um Ace. Tô só na sua tela. Tô só na sua POV. Coloca, coloca. Coloca na tela da moto. Caralho, muita coisa aqui, velho. Do porra é essa? Tá, o senhor do... Tá me dando difícil. Ele tava no off-angle ali, mano. Só pra te esperar, velho. Ele tava no off-angle ali. Não tem como, velho. Guys, é o seguinte. Regra nova agora, tá? Eu quero os cinco bronzes de Operator. Quero ver a mira de vocês de Operator. Operator, Pegasus, Dwayne B. Operator. Então, para o Operator. Voa lá! Tem alguém ali! Valeu. Olha aí a regra. Ô, Dwayne B! Essa aí é a pós-pô-monstra, hein? É Operator, cara! Vou subir ali na cal com eles. Você pode jogar de Operator? Eu não tô falando de Operator. Só Operator, guys. Eu não vi, não. Pegasus não tá de Operator ainda. Operator, Pegasus. Bora fazer e acontecer. Ah, esses bronzes querem me deixar tiltado. Vou dar um round pro MW. Não, vai ganhar. A última tem que ir de dois, mano. Porque um vai ter que tirar o escudo. Perdeu o shield, hein? Perdeu o shield, hein? Perdeu o shield, hein? Nossa, ele tá na nossa base já. De lado, velho. Plantando. Tô plantando. Agora eu vou ficar na call dos bronzes, mano. Último jogador vivo. Ah, ele vai tirar x1 com o Tiagon? Fragilizando o inimigo. Só eu e você agora. Ih, o que é isso? Ah, o Tiagon. Aí, isso deu, né? Ó, o Tiagon. Mano, não pode ir. Agora é o contrário. MW vai ter de Operator e os bronzes podem jogar do que quiser. O que o MW vai aparecer nesse meio aqui, não tá nem escrito. Vamos ver se eles estão acertando, né? O que o MW vai pro meio. A coisa ficou séria. Ah, tem certos pontos que a gente tem que marcar sempre de dois, mano. Porque, tipo, eu tirei o escudo dele e aí depois ele me matou. Vamos fazer pago. Ó, tô lançando. Vamos ver se o MW vai ter... Mano, se pá, a gente tá descontando. É, tá. Ele achou que ia ter costas. Já gastou um shield? Faz um bang pra cima daqui, ó. A Dizzy tá no ar. Não, não. Tipo, você faz uma bem pra cima, que é que você quer pegar ela de novo sem se espotar, tá ligado? Não, tá ligado, né? Não, tá ligado, né? Toma, call. Que bang é esse, hostia? Acho que você deve ter voltado, mano. Caga, lançada! MW tá marotado, mano. MW deu pra dar a volta. Pô, escutou. Ó, ainda... Se eu entrar na B, eu entro no outro. Quem mais? Cozinha. Eu tava com o furo invertido, até agora, gravando o vídeo, velho. Ah, mano. 40, 40 nele. Ele agachou. Ele vai... Ele vai passar pro A, mano. Não é daí, Spire. Cegando! E W. Pinhos acionados. Lançando espinhos. Entrou já. Ele viu. Ele vai ganhar, mano. Ele vai ganhar uma rodinha. Eu pirei, tô vendo. Restam 30 segundos. Ele pode fazer fake e tentar abrir em você, viu? Canteia, Spite. Tá ali! Tô pra cá, desgraça. Quando tô pra cá, desgraça. Cegando! Nossa. Tô ferrado, é, Spite. Não, vai na cama, vai na cama. Você vai tentar dar um preparo ali na parede. Ele vai esperar você clicar. Camarote. Acertou. Criando cobertura. Olha, o MW veio pulando e acabou com ele, velho. Boa, boa, boa. Troca de lado. É isso. Metade foi feita. Metade foi feita. Vamos pra metade defesa. Guys, é só pistol nesse round, tá? Só pistol. Mesmo vocês tendo dinheiro infinito. Pode comprar colete 2 todo mundo aí, se quiser pistol, colete 2, as skills, mas só pistol. Bronzes, você tem que atacar na A. Não pode ir pelo meio, não pode ir pra lugar nenhum. É pela A. Beleza? Tá. Tá com a spike. Ficar mais um pouco aqui nos bronze. E aí já já a gente vai conversar com a unidade. Ô, Doni B e Pegos, pode comprar colete, viu? Pode comprar, tipo, pistol. É só pistol, mano. Agora e as habilidades. E só? Não pode ir meio, não. Vamos fazer a faca. Como deu. Parece difícil pra ir de defesa, hein, mano. Kiko, chega aqui e faz a bang aqui pra cima. Porque você consegue pegar ela de volta. Vou fazer a bang de frente. Tá na esquerda. Tá, seu, seu. Tá na parte de cima. Desceu. Tem esbala ali, porque ele escolheu uma arma muito errada. Desceu. Morreu. Não. Olha, abandou tudo! Cara, como é que essa bang me ceia? Que porra é essa? Ela chorou atrás de mim. Vou lá conversar com ele, peraí. Caralho, que porra é essa, moleque? É, bronzes. É, bronzes. Bronzes. Submetralhadora. E MW submetralhadora também. E agora vocês têm que ir B. Até Spectre, Stinger, Ares. No máximo. E mostro o alvo. Alvo batido. Fragilizando o inimigo. Criando cobertura. Tem uma bangzinha que ele não aproveitou. Calma na atenção dos bronzes. Tem uma agachada. Rasgado! Caralho, MW, você foi rasgado, mano! Fui cortado, moleque. Você viu correndo? Sim, velho. Essa arma é, mano, foda. É só confiar na equipe que tá tudo certo. Todas as armas liberadas. Só vale agora A, mas pode usar o meio. Se vocês quiserem, bronzes. O que você tá achando da defesa, MW? Mais difícil? Mais fácil? É um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil porque... Aí eles conseguem usar melhor os recursos, tá ligado? Taca muita coisa. É um pouco mais difícil. Mas eu vou ver na armada. Acho que com arma vai ser melhor. Ah, velho. E agora? Tão dando a vida, tá? Tão dando a vida, velho. Tão dando a tática. Mano, os caras meteram um split em meio, filho. Que porra é essa, mano? Na moral. Todas as armas válidas e agora B. Sem split. Só pela B. Não deixa essa tática... Essa tática ajuda o MW. Ó, você está aí no comentário, está assistindo o vídeo até agora. Deixe a sugestão, tá? Convidados. Sugestão para os próximos 1 vs 5, beleza? Vamos ver se a gente consegue criar novas regras. Fazer novas coisas. Para deixar também o jogo bem dinâmico. Vai, muzeira. Eles só podem ir por aí, velho. Aí não dá. Apareceram 5 juntos. Eles estão jogando muito slowzinho, tá ligado? Eu acho que é um dos caras que mais deu a vida, tá? Até agora. Porque eu já assisti, já. Eu tenho um plano, Tish. Tenho um plano? Agora eu tenho um plano, viado. Mapa aberto. Mapa aberto. Pode fazer o que vocês quiserem. Agora vai ser difícil para você, velho. Os caras vão se espalhar. Agora eu tenho um plano. Porra, agora é que eu mato os espalhados. Já deu uma hora. Vamos lá. Esse aí é o Lucas Palfe, jornalista. Ele é bronze de verdade, mano. Ele que te entrevista lá no VCT Américas. Caralho. Caralho. Mano, você tomou um one death. Que merda é essa, viado? É... Bronzes. Os caras da bronze me fudendo. Eu quero vocês de outlaw. Nossa, Muzera. Eu tava na tela dele. Eu tava na tela dele. Ai, mano. Você tá louco, viado? Ai, Muzera. Primeiro, obrigado por ter participado. Curtiu. Foi divertido. É diferente, né? Foi divertido. Foi da hora. Foi da hora. Foi engraçado, velho. Ai, caralho. Você acha que você escolheu o boneco errado? Talvez a reina seja melhor ou não? Mano, pode ser. A reina poderia ser melhor. Mas a cura tá ruim, né? Mas eu acho que, mano, os caras tinham muita flash, viado. É muito difícil, mano. É, os caras não lidaram bem, né? Vou te falar. Os caras estavam dando muita vida, moleque. Esses caras estavam tryhard. Papo Edo. Então, te parabéns, velho. É isso. Valeu, Muzera. Vou conversar com os bronze lá. Obrigado por ter participado. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, velho. Salve, meus bronze. Opa! Mano, vocês tiltaram o Muzera. Parabéns. Parabéns. Ele tá falando que nenhum de vocês é bronze. Que vocês merecem estar num nível acima. Tá? Eu te choguei. Ganhei do MW na ult, cara. Mano, e eu gravei, velho. Eu tava na tua tela. Eu tava na tua tela, velho. Da hora demais. Vocês se divertiram, não se divertiram? Como é que foi? Nossa, me diverti horrores. Legal, legal, legal. Eu dei o melhor Quickscope da minha vida nesse último round. Eu tava na sua tela, mano. Você deu HS ainda, velho. Mano, sucesso. A última fase aqui eu não ouvi. O Tichão falou que era o Tilao, mano. Eu tive que te chore. Eu não ouvi. Ah, tá de boa, tá de boa. Nossa, me deu uma alegria no coração. É isso, guys. Obrigado. Parabéns. Quando sair eu vou postar nas redes sociais. Espero que vocês se divirtam. Valeu. É isso, guys. Esse foi o 1 vs 5 MWzera. Curtiu? Deixa um like. Se inscreve no canal que eu tô voltando com os vídeos, principalmente com os 1 vs 5s. Deixa aquele salve pro prêmio do Ticha e para o Kaspersky, os novos patrocinadores aí do canal. Tamo junto. A gente se vê na próxima. Tchau! 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 Tchau!